Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo de Doves Estamos aqui no PVP com o Isran level 109 versus uma Oza level 113 Luta que não está sendo narrada em tempo real E também a luta está um pouco acelerada, uma vez que a luta demorou um pouco A Oza já começa invocando o seu exército de Tofus E essa luta foi super legal, é daí eu ter colocado aqui no canal Então espero que vocês gostem também Então vou narrar a luta aqui O Isran se colocou já invisível para evitar que o Tofu tire vida dele Então a Oza continua na mesma estratégia, sempre jogando os Tofus Tofu para cima, mas quando o Isran está invisível os Tofus recuam Vamos para trás O Isran está pensando onde é que vai fazer as armadilhas Porque quando é contra a Oza é muito, muito complicado Porque as invocações podem estragar completamente o jogo do Isran Então ele está pensando que a gente joga já o dublê Está pensando, o que é que faz? Ainda não tem altense para fazer nada Jogou ali uns PMs para evitar que a Oza conseguisse achar ele E aqui o momento é que eu recusei um Coliseu, infelizmente Teve que ser A Oza aqui já jogou o seu dragãozinho Já está preparando Já está preparando aí As invocações todas Para quando o Isran estiver visível Atacar com tudo O Isran está pensando O que é que vai fazer? Vai jogar ali armadilha de massa para evitar que os Tofus Quando ele ficar visível, consigam atacar ele Está pensando O Isran já joga Gobal Agora é vez do Gobal entrar no esquema da Oza Já tem 5 invocações Mas quando o Isran está invisível As invocações fogem Um bom para o Isran, obviamente O Isran continua ali colocando as armadilhas Vai chegando perto Viu que conseguia colocar ali uma imobilização Colocar ali uma armadilha de massa E fica por ali mesmo A Oza que ativa ali a armadilha Perdeu 2 PMs Durante 3 turnos Vai, a Oza agora não está de brincadeira Vem aí com os Tofus todos 3 Tofus tirando vida do Isran E olha só esse Tofu Esse Tofu E está bastante Pelo menos o dragão não Encheu o saco aí do Isran Isran já perdeu aí uns 200 de vida Está pensando o que é que vai fazer Está pensando se quer chegar perto Vai colocar ali uma armadilha de massa Está pensando como é que vai colocar Vai colocar ali duas armadilhas de massa Para matar o máximo de Tofus Que conseguir Está pensando E está na hora de Não, ainda não é nesse turno Vai jogar aí uma armadilha de tal Então ao invés do Krekla Já vem esmagador para cima Esmagador Colocou PA PA Buffou É o jogo típico de Oza Invocar bastante E está feito, né As invocações fazem o trabalho dela Então os Tofus que ativaram ali Armadilha O que é bom Ali o Tofu E o Tofu não ativou as armadilhas Olhem só o perigo que As invocações representam aí para o Isran Porque basta que uma invocação Toque ali no Nas armadilhas para estragar tudo Está pensando o que é que faz Vai matar o Tofu Matou o Tofu que estava bufado Está esperando invisibilidade Vai correr Oza está com 2 PMs Oza que começou com 4 PMs Estava 12 barra 4 Oza Já invocou o Tofu E outra vez a mesma estratégia Joga Tofu 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 E eu acabo ficando Tofu Ehehe Bom, ela vai jogando Continua jogando Tofus É, como vocês podem ver aí no chat I hate Tofu É que o Tofu está muito abusado Então esse dublê Esse dublê foi muito bem jogado Cara, se eu não tivesse jogado esse dublê Acho que não teria ganho Não teria Não teria Não teria Feito a mesma coisa A luta não correria bem O Isran Fica aí distraindo As invocações Provavelmente vai acontecer o mesmo Que aconteceu quando o Isran estava invisível E atenção para esse Bork Mago Não estragar a estratégia do Isran Atenção ao Bork Mago Deu PA para o Dragão Deu PA para o Bork Danos para o Tofu E o Bork que achou ali o Isran Acabou achando Mas as invocações estão nem aí Os Tofus que não ativaram as armadilhas ali E já tem bastante Tem seis armadilhas de massa ali E será que é agora? É complicado para o Isran Complicado para o Isran Se vai colocar Oza dentro dos Cliffs Se não vai Está pensando? Vai colocar mesmo Vai usar concentração de Chakra Vai uma localização Vai usar medo Vai uma, duas, três, quatro, cinco, seis E deixar o Oza Quase Quase Com muito pouca vida Ficou com Muitíssima pouca vida Só que agora as invocações vão todas atacar o Isran Complicado isso Muito complicado Ainda não está nada ganho O Dragão que desbufou O Isran que ficou com seis PMs Novamente E agora está sofrendo demais O Isran Mas felizmente Estava ali o W para Evitar danos maiores E reparem só no abuso das invocações O Isran com seiscentos e vinte e um de vida Está muitíssimo complicado Agora não Não está para brincadeiras Essa luta Tem que pensar bem o Isran Qualquer erro que o Isran faça A luta está ganha para o Oza Então Está pensando Vai ter que ficar perto do Dragão Não tem como Vai colocar ali a armadilha de Enganosa Armadilha Enganosa E vai ter que ser assim mesmo A Isran A Oza que pisa a armadilha Está com 393 de vida Vai continuar nos sofros E Oza tem tudo para ganhar essa luta Tem vantagem de campo Tem invocações Está complicadíssimo para o Isran Complicadíssimo mesmo Mas como vocês viram O dublê ajudou bastante Porque metade das invocações Estão atacando o dublê O Dragão que ataca O Pequeno Isran E o Isran que está com 343 de vida 343 de vida Joga ali a armadilha de massa Está pensando Ele quer matar o Dragãozinho Mas o Dragão tem resistência Colocar ali a armadilha de massa Vai ter que correr para cima do Dragão novamente Tem que ser Tem que ser É Não tem como escapar desse Dragão A Oza está pensando Joga Tofu Bateu ali na armadilha Está com 247 Está luta Bem 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 difícil Tem muitos Tofus Tem 5 Tofus em campo 5 Tofus Não é para brincadeira não 5 Tofus Pelo menos o outro Dragão Está bem Longe E 2 Tofus morrem É isso aí 2 Tofus morrem Mas o Isran está com 148 de vida Meu Deus Meu Deus Como é que o Isran se vai Virar nessa luta Como é que o Isran vai virar Jogou ali uma cenoura Cenourinha Está pensando o que vai fazer Quer se livrar ali do Papatuto Não Vai colocar ali a armadilha Perto do Bork A Oza está pensando Os 4 PM Vai jogar Tofu Vai cercar O Isran totalmente Mas no próximo turno Já vai ter invisibilidade Então vamos torcer Para que o Isran Consiga aguentar Até ficar invisível Mas está complicado Tofu Vamos ter que matar Esse Tofu Os outros Tofus Que andam para lá Já mataram Já mataram o Dublê Infelizmente O Dragão Que não conseguiu achar Ali o Isran Está pensando o que vai fazer Não pode chegar Demasiado perto Colocar ali uma armadilha de massa Tentando matar o máximo de Tofus possível E está pensando Vai jogar ali um Shafé Para distrair um pouco As invocações Colocar ali uma desinvocação O Shafé que grudou ali no Gobal E aqui E aqui Muita sorte Por parte do Isran Porque o Dragão Podia ter Espera aí Vocês vão ver agora Os Tofus Que acabam morrendo É Mas o Dragão Podia ter matado A Cenoura E depois Ter atacado o Isran Mas felizmente Ele atacou A Cenoura Primeiro E atacou Atacou o Shafé E agora Está pensando Se usa a invisibilidade Vai usar a invisibilidade Vai colocar armadilhas Está pensando Como é que vai fazer Vai andar com tudo E está Complicadíssimo Está complicadíssimo 192 de vida Tem o Isran 247 de vida Tem a Oza Tofus Já invocou ali Tofus O Exército De Tofus Está ali Tentando Achar o Isran E Complicadíssimo O Dragão Pelo menos Fugiu Vai andar com tudo O Isran Não pode Denunciar onde ele está Oza vai correr Ao máximo Oza vai correr Ao máximo Está Complicadíssimo Para o Isran Porque se o Isran Fica visível Está Complicadíssimo O Borkiki Vai morrendo ali Na armadilha Vai ter que colocar ali A armadilha Repulsiva Vai andar com tudo Colocar ali Umas armadilhas Enquanto isso A Oza A Oza vai andando Jogou ali Tofu Jogou Tofu E agora Meus amigos O próximo turno O Isran Fica invisível E quando ele Ficar invisível Meus amigos Vai ficar Vai ficar Vai ficar Muitíssimo complicado Quatro de vida Quatro de vida E no último Se esse ataque Não resultasse O Isran Perdiu o jogo Portanto foi Na última jogada No último ataque Mesmo Que a luta Ficou Decidida Luta Emocionante Sobretudo Quando eu estava Jogando Já estava Ficando De saco Cheio Desses Tofus Mas felizmente Foi uma luta Ganha Mas parabéns Também Para a Oza Yuri Que jogou Bastante bem E também Parabéns Para o meu Isran Que conseguiu Virar Dentro do possível Mas foi uma luta Bem interessante Luta legal Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça De deixar o like De ajudar Na divulgação Do canal Isso é muito Importante Para mim Me ajuda Bastante O canal Vai fazer Um ano Daqui A um mês Um mês Quase Então vai começando A divulgar O canal Com seus amigos Com as pessoas Que jogam Dobs Para a gente Fazer uma live Bem legal Quando o canal Fizer um ano Beleza Então espero Que tenham gostado Da luta Pessoalmente Acho que foi Das melhores Lutas Que está aí No canal Eu acho Que vocês Concordam também Foi uma luta Bem complicada Bem Até o limite Então é isso aí Espero que tenham gostado Falou Tchau 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 Tchau